E para enriquecer ainda mais a semana em que celebramos o Dia Internacional da Filosofia, Perginha recebe aquele que é considerado um dos mais renomados filósofos e educadores da atualidade, Mário Sérgio Cortella. Daqui a pouco, às sete da noite, ele aborda o tema Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes, Negação, Proteção ou Superação em Palestra no Capitório. O repórter Euclides Oliva esteve com ele hoje à tarde e traz mais informações sobre a palestra. O professor Cortella disse recentemente no rádio que a paixão é a suspensão do juízo. É, a paixão temporária. Temporária, né? Mas pedindo a licença para filosofar, professor, o amor seria então a manutenção desse juízo e indo um pouquinho mais além, o amor também seria a receita para o sucesso nos negócios e também na vida em geral? O amor é a paixão acalmada, é a paixão mais serena. Por exemplo, a paixão é o combustível, é aquilo que dá o ponto de partida, que dá o estalo para que as coisas aconteçam. A paixão pelo negócio, a paixão pela pessoa, a paixão pelo projeto, a paixão pela política, a paixão pelo esporte. Mas alguém que não consiga domar essa paixão e transformá-la em algo um pouco mais sereno, sofrerá e perderá todo esse combustível que ele leva ao colapso. Ninguém resiste em sã consciência a uma paixão contínua. Nesse sentido, também no negócio, assim é importante. Por exemplo, o empreendedor, uma empreendedora tem que ter uma paixão por aquilo e quando aquilo está já com toda a energia, ir acalmando aos poucos para fazer com paciência, inteligência, serenidade. Vale na política, vale na família, vale no negócio. O senhor vai ter encontro com empresários aqui da cidade e região, os cenários turbulentos. Eles ainda estão perigosos aí para frente, já fazendo até aquela máxima de Monteiro Lobato, que viver é perigoso, né? Sim, uma das coisas gostosas é a gente imaginar que esses cenários, eles estão turbulentos, mas eles não são invencíveis. Nosso país já superou, muitas vezes, situações traumáticas como essa que nós estamos vivendo. E elas foram superadas com o trabalho efetivo de homens e mulheres e não se acovardaram em relação ao que tem que ser feito. Isto é, levantaram e foram buscar, em vez de sentar e ficar apenas chorando aquilo que já foi, só num estado de lamentação. Por isso, sim, nós teremos ainda um tempo mais extenso de sofrimento, equivalente à nossa grande alegria há cinco anos. Quando, por exemplo, em 2010, 2011, nós estávamos comprando coisas, viajando, lotando aeroporto. Já imaginou, o Brasil teve caos no aeroporto, quem diria, né? Porque estava lotado de gente. Nessa hora, claro, como dizia a tua avó e a minha, num amor que sempre dura e nem bem que nunca se acabe. Perfeito, o senhor, além de ser filósofo, escritor, professor universitário, também teve a vida ligada à administração pública. O senhor fez, recentemente, sérias críticas aí ao presidente Temer, né? O que o senhor visualiza? O que está de errado? O que o Brasil precisa fazer para entrar nos trilhos? Isso pode acontecer a curto, médio ou longo prazos? Nós temos que ter mais afeto pela democracia. Nós somos uma população que não tem ainda 30 anos de uma democracia estável e não tem afeto por ela, não cuida. Acho que democracia dá trabalho e dá mesmo. Há povos que há 200, 300 anos estão tendo que cuidar disso. Há povos que entraram em embates sérios para poder não deixar falecer a perspectiva democrática. E a gente, com pouco mais de 28 anos, já começa a cansar, dizer, ah, isso não adianta, vamos mudar. Ao contrário, é preciso cuidar. Cuidar significa, acima de tudo, no dia a dia, participar das instâncias, ir buscar com outros, se juntar, não desistir. E nessa hora, claro, eu estive na gestão pública na cidade de São Paulo, fui secretário de educação na capital paulista. Uma experiência magnífica, mas que precisa ser também participada e partilhada com os outros homens e mulheres daquela cidade. Perfeitamente. O senhor, como um profissional da filosofia, o senhor acredita que o empresariado, o mundo dos negócios e até da administração pública, utiliza-se dessa ferramenta da filosofia como um app para crescimento ou está deixando de lado? Nos últimos 20 anos, vem aumentando o uso da filosofia como componente das equipes multidisciplinares nas empresas. Até há 20 anos se diria que a filosofia era a mera abstração ou mera raciocínio de quem não tem compromisso com a famosa mão na graxa ou com o chão de fábrica. Hoje não mais. Hoje a filosofia já entra como um componente para a reflexão. A filosofia sozinha não movimenta a energia elétrica, ela não faz o café aparecer no pé, ela não faz com que a gente tenha queijo dentro da nossa casa, mas ela nos ajuda a pensar sobre como fazer e por que fazer aquilo que fazemos. Por isso, empresas inteligentes estão trazendo uma parte da perspectiva filosófica para o seu dia a dia. Não toda ela, mas uma parte dela, sem dúvida. Professor, obrigado pelas informações e você fique ligado nas redes sociais que o professor Cortella sempre dividindo os conhecimentos e colocando você para pensar um pouquinho. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Muito obrigado mais uma vez, Euclides. O evento é promovido pelo Sebrae e a CIVI com o apoio da EFG. A palestra começa logo mais às 7 da noite no Teatro Capitólio. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria.